Longa caminhada, por exemplo, mais comuns que a gente enfrenta? Então, como você falou, esse preparo é extremamente importante. As dores mais comuns são as musculares. Por quê? Porque é um exercício contínuo, caminhadas às vezes de 300 quilômetros, caminhadas muito longas, de fazer um movimento repetido, onde você pode ter contusões, você pode ter uma lesão muscular, às vezes você pode ter só uma fadiga, né? Então o nosso músculo precisa de sangue, precisa da troca do oxigênio, e às vezes ele produz um acetilcolina, que pode ser até maléfico, no sentido de excesso, né? Que pode lesionar o músculo e dar essas dores. E músculo a gente tem no nosso corpo todo, então nem sempre ele pode ter dor no corpo todo. Pode ter na coxa, na musculatura de coxa, pode fazer na musculatura aqui da região de panturrilhas, né? Tem às vezes lesões de tendões, pode ter entorces. Pensa você cansado, você começa a modificar a postura, você começa, e aí você pode ter entorce de tornozelo, você pode fazer, como você falou, bolhas no pé, né? Então um calçado adequado, né? A postura no caminhar, que às vezes quando você está excessivamente ou cansado, ou às vezes você está aquele focado na fé, né? E às vezes você até, tem gente que fala que tem até aquela sensação de flutuar, que você parece que não está no seu corpo. Então isso também a gente pode tentar se preparar, né? Tentando usar calçados mais adequados. Se você tem algum problema de saúde, isso eu acho que é muito importante, né? Então às vezes tem pessoas que podem ter problemas cardíacos, problemas renais, ou outros problemas. Converse com o seu médico, fale, eu quero fazer isso. Como eu posso tentar fazer de uma forma mais segura? Não é que a gente fale que não possa fazer. Existe, ouça o seu corpo também. Cansei, pausa um pouquinho, descansa, vê o que você muda a estratégia, vê o que você pode fazer para tentar amenizar todo esse percurso, né? Sem abalar a sua fé, né? Com certeza. E além da fé, a gente também tem muitas pessoas que começam a fazer atividades físicas, gostam, né? Por exemplo, andar de bicicleta. Aí você gosta, gosta tanto, começa a fazer trilhas, por exemplo. Pessoas que praticam corrida, né? A gente tem aqui a Maria Eugênia que falou que começou a correr com 48 anos, né? E ela corre até hoje, tem 70 e poucos anos e corre. Então assim, é necessário a gente tomar esse cuidado para toda a atividade que a gente vai fazer de forma intensa, né? Com certeza, com certeza. A gente fala que até sugere para algumas pessoas que vão fazer, por exemplo, se você vai fazer trek, eu já fiz uma vez que andei 29 quilômetros em um dia. E eu lembro da sensação que eu chorei quando eu cheguei. Porque tinha um escorregão, aí eu andava e eu levantava e falava, nossa, não vou aguentar. E aquela sensação justamente de vitória, é um cansaço muito grande com um misto de sentimento. Então esse preparo, onde você pode fazer já caminhadas, então você sabe que você vai andar, você já se prepara antes, começa a fazer. O alongamento é extremamente importante, mesmo durante o percurso, como antes. Já você deixar o seu corpo mais alongado, aquela musculatura, você evitar lesões, assim, até musculares. Tem gente que faz estiramento, que faz lesão muscular mesmo. Se você tem um bom alongamento, isso já reduz também o risco. Então você ter esse preparo, esse suporte, se tiver uma atividade constante, com uma frequência, isso ajuda muito a superar. Além disso, hidratação, uma alimentação equilibrada durante o percurso. Não sei se você já fez algo muito extenuado, a gente não consegue comer direito. Parece até que tá, né? Então você tem que comer comidas leves, você tem que beber durante o percurso. Então esse tudo também é extremamente importante. É, porque às vezes a gente até esquece de hidratar, e você começa a ter dor de cabeça. Exatamente. Que vai fadigando, é sol, é chuva, são várias temperaturas. Exatamente. Hoje eu vi um post muito interessante das pessoas que estão fazendo caminhada e com bolhas no pé, porque a gente sempre pensa na bolha do pé, né? E eu vi que algumas delas, o que elas fazem? Elas pegam uma agulha e colocam ali na bolha do pé. Eu falei, gente, será que isso tá certo? Pode estourar a bolha do pé? O que a gente faz quando dá uma bolha no pé, por exemplo? A bolha é como se fosse, você teve uma inflamação, ele começa a produzir um líquido, meio que pra proteger o tecido que está. Então, a bolha, ela tem que ser protegida. Ela não pode ser. Quando você pega uma agulha ou qualquer outro material cortante, aquele material não é estéreo, aquele material tem bactérias. A chance de você infectar, e às vezes você precisa até tomar antibiótico, quando você fere, é muito grande. Fora isso, você vai deixar exposto o tecido. Então, a chance de fazer infecção secundária, que a gente chama, né? Então, vai, pode inflamar tanto a pele, pode infectar a pele, pode infectar até casos graves, assim. Por exemplo, pode até infectar osso, né? Fazer uma ostomielite. Então, assim, o ideal, né? O que a gente recomenda é não colocar nada, nem perfurar, nem mexer nessas bolhas, né? O ideal é você proteger, evitar o atrito. Então, esse atrito, tanto com tênis, com algo que esteja, ou com roupa, o que quer que seja, esse atrito incomoda. Então, se você puder fazer algo para proteger, ou até, quando a bolha já estiver muito grande, evitar usar um calçado, deixar um tempo ele aberto, exposto, né? Não exposto na terra, né? Mas, assim, aberto, sem ter um tênis, um calçado, pode facilitar também, né? E aí, no caso, se eu estou na caminhada, de repente, põe um algodão, envolvendo... Exatamente, um curativo mesmo, é como se fosse um curativo. Exatamente, e evitar o atrito naquela área que está muito sensível. Inclusive, dói, né? Então, o atrito dói. Então, naturalmente, as pessoas acabam fazendo isso, protegendo de alguma forma, né? Mas o ideal é lembrar que não podemos furar ou mexer de alguma forma com materiais que não são estéreis e que não estão no ambiente propício para isso, né? E as pessoas sentem muito cansaço nas pernas, né? Dependendo do jeito que caminha, nos pés também. De sentir as pernas latejarem, assim, a panturrilha latejar, né? E até da cãibra. Exatamente. A cãibra é uma fadiga muscular, né? Uma contratura extensa, né? Que, às vezes, quando a gente está muito cansado ou numa posição, você pode ter essa fadiga muscular, né? Com a cãibra. A dor da tipo muscular, ela pode ser, como você falou, pode ser queimando, ela pode ser ardendo, às vezes, pontada, assim, a gente fica com aquela sensação de que está latejando, né? Então, todas essas características de dores podem ser compatíveis com essa dor muscular, a dor da fadiga, né? O ideal é você, ao perceber isso e que está, você dá um repouso, alongar o seu músculo, às vezes, precisa descansar um pouco mesmo, porque o excesso ou a não percepção disso, você pode levar à lesão, né? Que é o mais preocupante, né? E uma coisa que a gente percebe bastante, quando vai caminhar, a gente está vendo algumas imagens, as pessoas com bicicletas, por exemplo, né? Se movimentando, são as mãos. A gente sente os braços, geralmente, muito pesados, né? E eu lembro, quando eu caminhava muito, as pessoas falavam assim, vai fazendo assim com a mão para a circulação, né? Porque parece que desce e incha. É mais ou menos isso mesmo? É, o inchaço pode ser... Nosso músculo, ele tem vasos sanguíneos, passam no meio lá. Então, esse inchaço é por... Não vou explicar, não é bem que o sangue fica lá, né? É, o sangue desce. Mas é pela inflamação, o processo inflamatório, acaba levando a esse edema mesmo também. Então, você movimentar, você tentar mudar a postura, concentrar, é sim, é importante sim, né? Não precisa, necessariamente, você ficar levantando as mãos o tempo inteiro, mas quando você sente que está pesando, que precisa, assim, você pode fazer isso. Outras coisas que as pessoas usam para não sobrecarregar, algumas coisas são aqueles bastões, bastões de caminhada. É, os cajados ali, né? Os cajados, exatamente. Isso, você tira um pouco o peso sobre a sua coluna e sobre o seu quadril e sobre o joelho. Então, sobre todas aquelas articulações que acabam pesando muito durante a caminhada, então, no trekking, quando você, às vezes, precisa fazer, você usa esse bastão como apoio. Então, por exemplo, você vai fazer o movimento de levantar, você usa para não fazer toda a sobrecarga do seu corpo naquele. A mesma coisa é a caminhada. Você está andando, no momento que você tira um pé, todo o seu corpo está apoiando aquele no outro pé, não é? Então, esse movimento, quando você usa o cajado, é como se você estivesse andando a quatro pernas, né? Então, isso facilita muito e pode ser uma dica interessante, principalmente para pessoas que já têm alguma lesão, por exemplo. Então, você pode fazer lesão ligamentar, de cartilagem, se você já sofre de dor de coluna, você já sabe que, às vezes, você tem alguma osteoartrite, alguma outra lesão. Então, qual a dica que eu posso fazer? Como eu posso sobrecarregar menos esses meus ligamentos, esses meus tendões, né? Como eu posso facilitar disso, né? Desse jeito. Então, essas são algumas dicas que você pode, às vezes, conversando com o seu médico, ou até estudando, pesquisando, para poder facilitar essa caminhada, né? E a gente vê as pessoas, a maioria, a grande maioria, com mochilas, com peso nas costas, né? Exatamente. E aí, você vai ficando cansado, você vai diminuindo aqui, vai pesando mais ainda, e pode ter um bom probleminha nas costas aí, né? Caminhada e peso não combinam. Então, quando você vai fazer, se você vai estudar sobre o caminho da Compostela, né? Que você falou lá, o Santiago de Compostela, as pessoas falam, leve o mínimo possível. Então, imagina você fazendo a caminhada com uma água aqui, então, você deixar mãos livres, então, você não vai ficar levando uma água, você não vai botar oito quilos, nove quilos nas costas, porque isso vai sobrecarregar. A chance de você não aguentar todo o trajeto, ou de você fadigar mais rápido, é muito grande. Então, quanto mais simples, roupas leves, a roupa também pesa. Então, roupas, agora a gente está no período, agora deu uma esfriadinha, mas a gente está ainda no período que ainda está quente. Então, roupas mais leves, né? Calçados, meias também são importantes para evitar o atrito com os calçados dos pés. Calçados nem muito apertados e nem muito folgados, porque se for muito folgado, esse caminhar, esse atrito, às vezes é pior, né? E o calçado muito apertado, o justo também tem tendência a fazer mais bolha. Então, usar antes o calçado, às vezes você fala assim, nossa, eu vou fazer essa trilha, eu vou fazer a caminhada, vou comprar um novo. Não, usa primeiro, tenta deixar ele mais ou menos no formato, já pratica, já testa antes, né? Faz mais ou menos alguns percursos, não acorda e fala, agora eu vou fazer pela primeira vez andar 30 quilômetros. Não, começa progressivo, sente o seu corpo, conversa com alguma pessoa que já fez, né? Ouça dicas e às vezes o nosso corpo, cada pessoa também reage de uma forma, né? Com certeza. E depois que a gente fez essa caminhada toda, estamos com muitas dores no corpo. O que a gente pode fazer para aliviar? Salmoura no pé, não sei, alguma massagem, o que a gente pode fazer? Nós temos a dor muscular tardia, né? Que de toda a prática de exercício, depois de umas 24 a 48 horas, não sei se quando a gente malha, às vezes a gente não sente dor naquele momento, a gente sente dor depois. Então, essa dor muscular tardia é justamente uma resposta do corpo onde você só sente às vezes 24 a 48 horas. Às vezes você foi lá, se preparou, fez tudo, mas você vai ter essa dor depois de 24 a 48 horas. O importante é observar o quanto ela é maléfica, ou grave, ou tem algum sinal de gravidade que a gente precise se preocupar ou não. A dor, ela pode ser normal, ela pode ser um processo de recuperação de você simplesmente, às vezes, com analgésicos, compressas geladas, descanso, né? O repouso, né? A massagem, o ato de passar algum produto, às vezes com arnica, mentol, que ele faz aquela sensação de gelado, né? Ou compressas de gelo, o deitar, levantar um pouco as péssimas, tudo isso às vezes práticas normais e sem necessidade podem facilitar. Quanto a uso, eu vou só deixar salientar, quanto a uso de medicação, da automedicação, temos que ter algum dado. Antes de inflamatórios, quando você vai ler, você vai ver todo mundo muito falando de anti-inflamatório, tá inflamado, vou tomar. Mas, numa prática de exercício intenso, nós, às vezes, sobrecarregamos nossos rins. E, às vezes, a gente pode fazer uma lesão muscular, que é chamada de rabdomiólise, onde a gente sobrecarrega nossos rins, porque a nossa musculatura, não sei se você já ouviu alguns de alto procedimento, alguém que faz exercício de alto impacto, de alto rendimento, eles, às vezes, fazem essas lesões, onde eles precisam, às vezes, repousar, beber bastante líquido para não sobrecarregar os rins. Então, se você toma um anti-inflamatório, que também, às vezes, pode, você pode observar uma lesão, fazer uma lesão grave renal, que tem que tomar bastante cuidado. Então, o líquido, também, nesse momento, é importante. Essa automedicação tem que ser extremamente controlada, às vezes, analgésicos simples, são mais fáceis, e dão menos complicações, até, do que os anti-inflamatórios. É importante a gente pensar dessa forma mesmo. Agora, se aconteceu, não passar a dor, o que eu tenho que fazer? Uma fisioterapia, uma acupuntura, como que a gente consegue resolver? Pode, se não tiver nenhum sinal. Então, você não tem um inchaço. Passou as 24, 48 horas, que é aquele tempo que a gente espera. Continuou. Você tem que observar. Tem o quê? Vermelhidão? Tem inchaço? Tá doendo diferente? Eu tenho alguma coisa que me deixe estranho? Porque você pode ter uma lesão de ligamento, não tem um menisco cruzado. Exatamente. Você pode ter um entosso, você pode ter lesionado algum tendão. Tem algum sinal que me deixe estranho? Procura um médico, procura um serviço, onde, às vezes, você precisa fazer algum exame, precisa ver se você teve alguma lesão, descartar isso. Se for realmente uma dor muscular do uso excessivo, aí sim nós viemos com algumas coisas. Então, massagens, né? Às vezes, a gente tem aquela massagem desportiva para próprio de atletas, onde você pode fazer, trabalhar muito mais a musculatura, compressas geladas, como eu falei, acupuntura, onde você pega pontos gatilhos, então pontos de contraturas musculares. Então, nós temos grandes grupamentos, né? Principalmente a região de aqui trapézio, né? O escaleno, o rhomboide, né? Maior e menor, região glútea, musculatura aqui de coxa, todas as vezes, a gente pode também com acupuntura pegar alguns pontos que às vezes ficaram contracturados, que podem, se não forem tratados de imediato, cronificar. Então, tem pessoas que lidam com dores musculares, nem sempre de esporte ou associado, e que ficam cronificando, não tratam, e aí aquilo lá fica, e às vezes, são pessoas que vão em vários médicos, tomam várias medicações, mas continuam com dores simplesmente musculares. Então, você tratar essas lesões, essas contraturas musculares, podem facilitar e pode ajudar a não cronificar, né? Não fazer o que a gente chama de síndrome dolorosa miofacial. Então, uma dor muscular de longo prazo, que torna até uma síndrome, que começa a ter outros sintomas associados, né? Então, minha gente, fique de olho, né? Venha, né? Faça a sua caminhada, mas se observe, até 48 horas vai sentir mesmo, ainda mais se é uma caminhada muito longa, né, Jamile? Exatamente, exatamente. Mas fique de olho. É esperado você ter algumas dores, mas tem que observar se não tem nenhum sinal de alerta ou algo que preocupe que precise procurar, né? Muito obrigada por hoje, viu? Seja bem-vinda sempre à nossa casa, viu? Você de casa ficou com alguma dúvida, aproveita, segue a Jamile no Instagram arroba anestesiaedor com underline aquele tracinho embaixo, o telefone é o 11972308525. Um beijo pra você, viu? Boa volta. Obrigada.